Fala pessoal, tudo bem? Bem, eu já postei aí no canal o vídeo falando, né, o Edivan aí, meu amigo, meu cinegrafista aí Que me ajuda a postar o vídeo pra vocês Quando eu tenho que aparecer no vídeo Ele mostrou aí a finalização, o trabalho, a forma, né, me filmou E eu mostrando pra vocês a forma com que eu fiz aí a lavagem a seco do meu carro, né Eu usei pela primeira vez o produto da Cadillac, o detalhe final, vou mostrar de novo pra vocês Pode ser que alguém não tenha assistido o outro vídeo, ó, tá aqui, ó Ok? Detalhe final da Cadillac, depois da lavagem a seco Ó, ele espelha, o carro protege contra danos do tempo Não é uma cera, ele não substitui a cera, tá pessoal? Mas é um produto que você finaliza a lavagem Então tá aqui o carro, olha o sol saindo, ó Tô aqui no Rio de Janeiro, ó O sol tá saindo, olha o brilho do carro Olha que beleza Usei os produtos específicos pra cada parte do carro Hoje eu só não fiz as borrachas do carro, tá pessoal? Então tá aqui, ó, o brilho do carro, ó Como é que o carro tá brilhoso Bem trabalhado, limpo Tá ok? Olha aqui, ó Maravilha, né? Então, recapitulando, eu acho importante falar Que esses produtos são produtos profissionais? São, mas são produtos acessíveis, tá? Não são produtos caros Eu vou guardando um por um e vou mostrando pra vocês Tá aqui o borrifador Perfeito? Comprei aqui na loja Polybox aqui no Rio de Janeiro Lembrando que eu não levo dinheiro de ninguém, tá pessoal? Eu sou, ó, meu canal é amador Então tá aqui, ó Vou guardando e vou mostrando pra vocês O borrifador Perfeito? O borrifador eu uso pra diluir esse produto aqui, ó Da alcance, ó Da alcance que é o BW, limpeza seca ou limpeza ecológica Tá? Muito bom, ele é concentrado Você tem que diluir ele E aí na embalagem Diz aí as instruções pra que você Deixa eu guardar ele aqui Pra que você possa diluir esse produto Então Eu fiz aquele vídeo E tô só finalizando nesse vídeo aqui Pra quem não assistiu outro vídeo Ainda vai assistir Esse aqui foi o primeiro passo Segundo passo Como eu já falei Usei o detalhe final da Cadillac Olha o brilho do carro, ó De novo aqui Olha como o carro tá brilhando Esse produto, olha só Perfeito? O carro tá brilhando E esse produto aqui, ó Acabamento espelhado Protege contra danos do tempo Tá? Diz aqui, ó Modo de usar Antes de aplicar Certifique-se que a lataria esteja Totalmente limpa e seca E na sombra Não aplique sobre a luz solar Ou se a superfície estiver quente Borrife detalhe final Cadillac Sobre a superfície Em seguida, distribua Uniformalmente o produto Com pano e toalha de microfibra Faça o lustro final Com outro pano Ou toalha de microfibra macios E aí ele vai dar o brilho Tá ok? Então, esse foi a segunda etapa aqui, ó A terceira etapa Foi Foram os vidros, ó Eu uso esse produto aqui Que é o limpa vidro Deixa eu comprar com o pessoal Da Artilacos de São Paulo Pelo site Entregaram bem Tá aqui esse produto Quem quiser procurar na internet Sensacional Se agita ele Sai uma espuma branca E você tem que usar Deve usar, como eu faço Uma microfibra especial, tá? Pra vidros Eu vou mostrar aqui Essa aqui, ó Essa microfibra aqui, ó Tá bom? Essa aqui são as microfibras Que eu usei Teve duas que eu já dei Pra rapaziada aqui do prédio Pro Edivan e pro Juninho O pessoal aqui Da limpeza do prédio aqui Que faz a limpeza do prédio E Porque realmente Já não deu mais pra aproveitar Tá? Esse aqui é o Iron Tech Que eu finalizei Mas antes de falar do Iron Tech Olha, tem um B.O.W. Limpeza De rodas e motores Também da Alcance Profissional Tá? Maravilha, né? Então Você vê que as rodas estão limpas Eu botei o pretinho Da Cadillac Que eu vou mostrar pra vocês Aproveitando que eu tô guardando Os produtos aqui Mostrando pra vocês Espero que esteja dando Pra acompanhar bem aí Depois de lavar As caixas de rodas Do carro Perdão Né? Eu faço finalização Com a Iron Tech Nesse segmento também Junto com o pretinho Da Cadillac Pra mim, nesse segmento É o melhor produto que tem Removedor de resíduos ferrozes Eu também comprei Com o pessoal da Artworks Lá de São Paulo Tá? Caixa de rodas limpinha Não dá pra ver Rodas limpas Finalizei com esse produto aqui Tá ok? Deixa eu guardar aqui E usando essa esponja Comprei aqui na Polybox Pretinho da Cadillac Eu também comprei na Polybox Aqui no Rio É uma loja do Rio Eu fui lá pessoalmente comprar Minha primeira compra eu fui lá Depois eu já tô comprando pelo site Olha aqui, ó Revitalizador de pneus Black Magic Modo de uso Certifique-se que o pneu esteja completamente limpo e seco O que não foi o meu caso hoje, tá pessoal? Ele ainda tava um pouquinho molhadinho Mas eu já quis finalizar Pra poder fazer o vídeo pra vocês Mas o ideal é que ele esteja completamente limpo e seco Limpo ele tava seco nem tanto Utilizando uma espuma Olha aqui a espuma Em caso de contato com a pele Tomar cuidado e tal Lave as partes afetadas com água ou abundância Pelo menos 15 minutos Caso ficar nos seus olhos E é isso Então foi Usei aqui o Black Magic Então deixa eu guardar os dois produtos Aqui no Rio hoje tá Só tá querendo sair Mas tá difícil Então tá aqui, ó Perfeito? Usei o pincel Quando eu finalizo o Aerotec Eu uso o pincel Deixa eu ver se ele tá aqui Esse aqui é o esfregador da caixa de rodas O pincel eu acho que tá aqui, ó Deixa eu mostrar o pincel pra vocês aqui Tá aqui, ó Esse pincel que eu usei Depois que eu botei o Aerotec Você vem aqui Tá? E esfrega o pincel Nessas partes internas aqui do carro Do da roda Pra poder Fazer um trabalho melhor de limpeza Tá ok? Deixa eu jogar ele aqui Aqui são as microfibras limpas Não pode economizar microfibra, pessoal O segredo é isso Bom produto e microfibra Que não danifique seu carro E aqui são microfibras usadas Que eu ainda vou aproveitar Duas eu já não aproveitei mais Ó Que eu usei hoje no processo Essa aqui é do lustro Essa aqui é do vidro Essa aqui é das lavagens Essa aqui, as duas eu usei pro lustro Essas duas aqui Essa aqui é pra lavagem Tem duas que eu já perdi, né? Já não dá mais Essa aqui eu usei só pra um detalhezinho final Que eu ainda tô, ó Apesar de estar sujo Eu já lavei, lavei, lavei Essa sujeira não sai mais Só melhora um pouco, né? Eu deixo de molho 24 horas Na água No balde, né? Depois eu boto na minha máquina de lavar Com sabão líquido E melhora muito Então você consegue reaproveitar Tá bom? Daqui a pouco eu organizo elas aí Então é isso aí, pessoal Mais aí uma lavagem do meu carro Daqui a pouco segue o sábado Hoje à noite A pedidos eu vou fazer um vídeo de rolê O último rolê que eu coloquei no canal Foi da Avenida Brasil Fiquei, inclusive, sabendo hoje Pelo Marcos Que lá na Avenida Brasil Teve Teve um arrastão Às quatro e meia da manhã O local que eu passei Vocês podem ver no vídeo aí Aquele vídeo meu Eu fiz à noite, né? Não tão tarde assim Às três e meia da manhã Eu não estou dormindo Mas olha o brilho do carro O carro finalizado Então hoje mais tarde Eu vou fazer um Se tudo correr bem Eu vou fazer um vídeo aí De mais um rolê Que o pessoal tem gostado muito Vídeo sem áudio Só no rolê Com música ao fundo Mostrando em algum lugar aqui do Rio Tá bom? Então é isso aí Polo Highline 2020 Finalizado Hoje eu não fiz a parte de dentro Mas o tapete já está Ainda está um pouco sujo Mas as outras partes Que eu fiz do carro Ainda estão O carro está bem limpo Ainda por dentro Olha aqui, ó Você pode ver Que o carro está bem limpo Tá bom? Então maravilha, pessoal Mais um vídeo Forte abraço E até o próximo vídeo